Vamos ao Rio de Janeiro, voltando ao Rio de Janeiro com o Alexandre Tortoriello. Não disse que voltava pra falar com você? Agora, ô Alexandre, a quarentena tem deixado muitas pessoas nervosas, né? E algumas desequilibradas. O que aconteceu aí no Rio, hein, Alexandre, em relação a isso? Exatamente. Olha, Joel, é um susto danado. Um militar, um general da reserva do Exército, saiu andando aqui pra Lagoa Rodrigo de Freitas, já era de noite, isso aconteceu no sábado à noite, mas as imagens só foram divulgadas depois. E aí ele estava armado, andando em surto por aqui. Felizmente, policiais militares conseguiram abordá-lo. Houve um momento de tensão, justamente por ele estar armado. Algumas pessoas passavam na rua pedindo pra que os policiais atirassem nele. Outras pessoas chegaram, avisaram que ele era um general do Exército, pedindo pra que fosse feita a ação com calma. Felizmente, eles conseguiram chegar até o general com calma, desarmar o general e ele foi levado pro Hospital Geral do Exército. A identidade dele não foi revelada, a idade também não, mas já é um senhor de idade, porque ele entrou pra reserva do Exército em 2002, né, que tem quase 20 anos, que ele entrou pra reserva há 18 anos. E ele foi diagnosticado com um tipo de demência e, segundo especialistas, isso pode acontecer, por exemplo, por Alzheimer, mal de Parkinson, outras doenças do envelhecimento. Segundo especialistas, esse surto pode ter sido disparado pela mudança de rotina que representou o confinamento pra esse general. Então, um susto danado aqui na Lagoa Rodrigo Freitas, mas, felizmente, tudo terminou bem aqui na Zona Sul do Rio, Joel. Bota susto nisso, Alexandre, né, e o coitado do general aí, com problemas, como você disse, graves, acabou perdendo ainda mais o controle, só que ele acabou colocando a vida de muitas pessoas em risco. Já pensou se ele atira? Isso poderia ter acontecido. Felizmente, eu não percebi nenhum disparo. Agora, situação delicada é essa, né? O que não pode acontecer é esse cidadão ter uma arma de fogo, né?